Funcionários de uma praça de pedágio da rodovia SP-101, que liga Campinas a Montemor, foram assaltados nesta madrugada enquanto trabalhavam. O caso aconteceu na praça de Montemor. Um homem com uma faca de cozinha ameaçou os funcionários e conseguiu levar cerca de 207 reais. O assaltante de 31 anos tentou fugir, mas acabou preso pela guarda municipal. A faca foi apreendida e o dinheiro recuperado. Ninguém ficou ferido.